Música Música Me ajuda a entender seu estilo de luta? Já sentiu a potência de um raio? Ah, agora entendi tudo Começou Música 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 Tchau. Este raio cai duas vezes no mesmo lugar. Estelar venceu. Já teve uma queimatura de sol violento? Já sentiu a potência de um raio? Pode tentar, você vai se queimar. Começou. Vou fazer uma oração por você. Tchau. 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 Raio Negro venceu Raio Negro venceu